Não, o Brasil não venceu uma competição ou algo parecido. Dessa vez a vitória foi por outro motivo. Já é uma grande conquista para a confederação, para o Brasil, para o município e para o esporte olímpico em geral. Com o apoio do Comitê Olímpico Brasileiro e da Prefeitura de Maricá, a Confederação Brasileira de Tiro com Arco inaugurou o melhor centro de treinamentos da América do Sul, o único do continente reconhecido pela Federação Internacional. Foram necessários 580 caminhões de areia para aterrar os pouco mais de 20 mil metros quadrados do centro de treinamento. Um investimento de 320 mil reais que pode ajudar o Brasil a conquistar a primeira medalha olímpica na modalidade. Eu creio que para o Rio, faltam apenas 6 anos, a gente pode ter uma equipe, um atleta ou alguém lá em disputa de medalha, com certeza. Além dos campos de treinamento, o CT conta também com dormitórios, sala de musculação e de reuniões. A ideia é que outros atletas, além dos brasileiros e até delegações inteiras, venham treinar no país. Mas não serão apenas os profissionais que vão se beneficiar da nova casa. Através do projeto social Arco Escola, a Confederação vai ajudar e treinar moradores de baixa renda da região. Porque o projeto é interessante para o país e para o esporte. A cerimônia contou com a presença do presidente do COBE, Carlos Arthur Nuzman. Ele até que chegou a tentar acertar o alvo, mas passou longe. Eu achei até que era mais fácil, mas é bem mais difícil. Quem também se aventurou no esporte foi o nosso câmera Arnaldo Jasson. E olha que ele não foi tão mal assim. E olha que ele não foi tão mal assim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto